Quando você passa sorrindo, mostra esse olhar atrevido Juro da vontade de te agarrar Você mexe tanto comigo, põe meu coração em perigo Não sei até quando vou aguentar Qualquer dia eu perco a cabeça, chuta o porta-viva essa mesa Só pra ver de perto no que vai dar Sou capaz de qualquer besteira Por você, mulher brasileira Eu já fiz de tudo pra te ganhar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Quando no andar você dança É meu coração que balança Junto com seu corpo vai meu olhar Em qualquer lugar que eu te vejo Arrastando tantos desejos O ciúme vem pra me machucar Qualquer dia eu perco a cabeça Chuta o porta-viva essa mesa Só pra ver de perto no que vai dar Sou capaz de qualquer besteira Por você, mulher brasileira Eu já fiz de tudo pra te ganhar Deixa eu te amar Oh, 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 oh Deixa eu te amar